Fala galera, tô aqui colocando um vídeo extra hoje, nesse dia 31 de dezembro Pra mostrar pra vocês aí, muita gente questionou e tudo né Não com aquela perfeição 100%, mas eu acredito que quebra um galho O meu notebook com Windows 10, placa Sismirage 3 Graphics, rodando um filme em alta definição Não é 1080, mas é 720p Hoje eu tô aqui trabalhando, tô de plantão aqui nesse dia 31 aí Plantão diurno aí, fora do comum, fazendo uma hora extra aí E hoje eu trouxe ele pra mim poder assistir alguma coisa aí, quebrar um galho E tô vendo esse filminho aí em alta definição aí, ó Como vocês podem ver, ele tá rodando o filme aí perfeitamente E é o mesmo notebook aí, como vocês podem ver aí É aquele que eu sempre gravei aí, mas pra ficar registrado aí que ele tá rodando Mas pra não ser mentiroso, o desempenho dele fica legal quando você tá com o carregador ligado Se você desliga o carregador na bateria, dá uma travadinha Mas o importante é que tá rodando né Como vocês podem ver aí, o filme tá rodando perfeitamente Ok? Feliz ano novo pra todo mundo aí galera Até mais